Davidson, eu te recebo, Laísa, eu te recebo, como meu esposo, como minha esposa, e estarei presente, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, recebo essa aliança, como sinal do meu carinho, respeito, amizade, e cumplicidade, e amor, eu te amo. Laísa, hoje é um dia muito feliz para mim, para sua mãe, um dia que você irá se realizar, o seu sonho da sua vida, você agora vai construir a sua família, e desde você, muitas felicidades, que você construa uma família perfeita, com alicerce, e que você seja muito feliz. Eu não sei como expressar tanta emoção que eu tenho, é uma filha só, tudo que a gente fez, tudo que a gente batalhou foi por ela, desde pequenininha, vendo crescer as inspirações, a vontade, tudo dela muito certinho, e hoje a gente vê concretizando, é assim, é uma coisa que é difícil de expressar realmente. Estou muito feliz, porque eu estou vendo que ela está realizada, ela se encontrou, a alegria dela contagia, e isso me faz ser a mãe mais feliz do mundo. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal